Olá amigos, obrigado pela companhia, eu peço que você nos ajude a continuar esse trabalho curtindo este vídeo, se inscrevendo em nosso canal, caso ainda não seja inscrito, ativando o sininho das notificações e compartilhando esse vídeo com mais pessoas. Desde já, eu lhe agradeço e dito isto, vamos ao vídeo. No dia 20 de agosto de 1932, o bando de Lampião invade Nova Olinda, antiga Mucambo, hoje Olindina, então município de Itapicuru. A invasão ocorre pela manhã, o ataque como sempre foi inesperado e entre depredações, saques e incêndios, o arraial é deixado arrasado. Ali, o bando comete toda sorte de espancamentos. Naquele dia, se achava em Nova Olinda o médico Constantino Possidônio Guimarães. Era um sábado e o médico exercia a clínica do lugarejo, dando combate a uma epidemia de febre tifoide a mando do governo. Estava em pé na porta da casa quando viu cerca de 40 pessoas em disparada. Em um minuto, o largo onde se realizava a feira tornou-se totalmente despovoado. Era Lampião, acompanhado de nove cabras, todos montados, quem provocava a correria. Apearam na casa do subdelegado José Batista. Médico tentou trancar-se quando foi impedido por um cangaceiro que atendia pela alcunha de Maçari. Não fecha a porta não, senão é pior, disse autoritário o bandoleiro. Aproximou-se do doutor Constantino e lhe mandou entrar e lhe entregar todo o dinheiro que tivesse ali. Havia no bolso do médico somente uns sete contos. Ele fez a entrega, ao passo que o cangaceiro lhe disse que precisava de mais três contos de resto. O médico respondeu que sentia muito, mas não possuía tal quantia. Maçarico então sacou o punhal e o apontou para o pescoço do médico, que teve sangue frio para dizer que poderia escrever para um amigo, pedindo a importância. O cangaceiro então observou que com o doutor haviam alguns pertences interessantes, como capa, relógio, anel de formatura. Ele logo se apossou de tudo. Em seguida, remexeu toda a alcova, desarrumou as malas, putucou nos bolsos, jogou tudo em cima da cama, levantou o colchão e olhou embaixo. Meteu no bolso o relógio com pulseira de ouro e tudo. Voltou então a bater na mesma tecla, onde estavam os três pontos de resto. O médico novamente argumentava com ele quando, nesse instante, Lampião entra em cena. Constantino então se queixa a Virgulino, dizendo que era um médico pobre e que aquele cangaceiro estava ameaçando lhe matar. Ah, o senhor é médico, é. Admirou-se Lampião. Lampião então perguntou ao doutor se ele tinha ali cânfora, iodo e outros produtos. O médico, um tanto quanto aliviado, disse que tinha tudo ali. Lampião então ordenou que ele fizesse uma embalagem com os produtos farmacêuticos e o puxou para fazer adiante uma consulta. Deixe tudo aberto, disse Lampião, porque a casa que estiver fechada eu arrumbo. E acrescentou dizendo que não fazia nada a alguém que estivesse à sua espera, mas que não perdoava quem corria dele. Dito isto, arrastou o médico até a casa onde havia deixado amarrados alguns animais. Sentaram-se como se fossem velhos amigos e o médico lhe prestou a consulta. Depois disso, o médico pediu humildemente que Lampião mandasse o maçarico lhe devolver seus bens, principalmente seu anel de formatura. Lampião logo chamou o maçarico, perguntando onde estavam os bens do doutor. O mesmo já se encontrava com o anel de formatura em seu dedo indicador. A aliança do médico, que também estava em posse de maçarico, Lampião pegou e devolveu ao seu dono. Mas, quando viu aquele belo anel, Virgulino disse, Agora, esse anel aqui, o doutor dá ele pra mim, não dá não? O médico, embaraçado, tentou argumentar, mas não teve jeito. No fim, acabou dizendo, Claro, capitão. Lhe dou de presente sim, com muito gosto. É isso aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.